Olá, bem-vindo! Espero que você tenha tido um bom proveito lá nos exercícios da semana 2. Esta semana 3 eu dividi em duas etapas. Na primeira etapa nós vamos falar um pouquinho sobre a execução de procedimentos da qualidade para os processos de rotina. Que benefícios isso pode gerar para a organização? O que é que a norma traz sobre esses benefícios? Eu aproveitei e transcrevi da norma esses requisitos que falam que a adoção do sistema de qualidade é uma decisão estratégica. Estratégica para realizar uma missão de prover ao cliente o melhor produto, um produto com a qualidade superior. E isso ainda deve gerar benefícios para a organização. Que tipo de benefícios? Por exemplo, padronização. Realizar reduzindo defeitos, reduzindo tempos, consumindo uma menor quantidade de recursos. Então, eu preciso demonstrar a minha capacidade de atender aos requisitos do meu cliente e do mercado. E, para isso, essa padronização, através de procedimentos, vai atender a esses requisitos. Então, essa norma é usada tanto na organização, quanto pelos organismos certificadores que vão auditar esses sistemas de qualidade para prover essa certificação de qualidade para prover essa certificação de qualidade. Então, essa norma visa atender qualquer empresa, de qualquer segmento de mercado, com qualquer número de funcionários. Lá, na minha empresa, eu tenho um sistema de qualidade implantado e certificado. Convido-os a dar uma entrada na internet e pesquisar um pouco mais sobre essa certificação de sistemas de qualidade. Que benefícios isso pode trazer? Bom, essa norma vai pedir que você trabalhe o PDCA em todos os processos. Essa norma espera obter resultados através da aplicação do PDCA. E, a grande novidade dessa norma, atender os requisitos das partes interessadas. Aproveite e volte lá no capítulo 2 para estudar um pouco mais sobre essas partes interessadas do sistema de gestão da qualidade. E, a grande novidade que essa versão 2015 trouxe, mentalidade de risco. A gestão de riscos no sistema. Riscos devem ser estudados e atendidos para que sejam minimizados. Quando, da possibilidade de um risco se concretizar, a empresa deve ter um plano de ação para que esse risco, se for negativo, gere o menor impacto. Se for positivo, para que a empresa possa tirar o melhor proveito desse risco. Bom, você precisa estudar um pouquinho mais sobre o escopo. O que é o escopo de um sistema de gestão da qualidade? Aproveite, dê uma leitura, dê uma pesquisada adicional sobre o que a gente está falando, sobre o que é o escopo de um sistema de gestão da qualidade. E conheça um pouco mais sobre a norma que traz esse sistema de gestão da qualidade. Que benefícios ela vai trazer para a organização, através da padronização, através da identificação de todos os processos, através do atendimento aos requisitos legais, aos requisitos regulamentares. E que a norma vai precisar identificar. Não tem nenhuma legislação que seja aplicável à organização que ela possa desconsiderar, que ela possa deixar de atender. Bom, gostaria de afirmar, por conhecimento desse mercado, que esse sistema de qualidade, ele pode melhorar sua empregabilidade, por ser um assunto muito valorizado. Então, aproveite para dedicar uma atenção especial a este conteúdo, a este conhecimento. Porque o mercado está valorizando empresas que têm sistemas de gestão da qualidade. E o profissional de administração que tem conhecimento sobre esses sistemas de gestão de qualidade e sua aplicação na organização, na realização das suas atividades. Então, quero agradecer o convite do coordenador deste curso, o professor Antônio. Quero me colocar à disposição de cada um para, juntos, tirarmos o melhor proveito, o melhor benefício deste conhecimento. Então, fiquem todos na paz e estarei lá no chat junto com você. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto